Yeah, yeah Quem passar dessa batalha tá na final estadual, certo? 40 segundos, Thiago É pra final, cê sabe que cê cai Então cê já desiste, porque bateu de frente e você não vai Esse que é o levão, a rima não tá bacana Respeita, eu sou o leão, sou o dono da savana Aí cê sabe, mano, que a rima tá bacana Você sabe no vanguear que não vai ter gincana Cê sabe que esse é o caminho, já te espanquei No frio, na dupla e hoje vai ser sozinho Aí cê sabe, mano, é bom cê aprender Fazendo a rima, mano, e eu nem vou desmerecer Você tá com sorriso, irmão, cê pode ir pra meu mano Agora tá sorrindo, mas cê vai sair chorando Como tava conquistando, cê sabe, mano Que agora nessa aqui eu vou escampando Eu vou pro nacional, meu mano Nessa cê se fudeu, eu vou realizar meu sonho E eu vou acabar com o seu É isso, é louco, bicho 40 segundos, Lopão Aí, aí A satisfação, que já se ficava Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Cê é foda mais Você que não atira Que trio, mano Nunca bateria contigo, mano Para de mentira Para de ser babaca Cê só ganha falando azeira Eu chego aqui no verso Provando que eu não tô de bombeira, irmão Seu ataque é muito fútil Infelizmente, mano, o seu verso é inútil Cê sabe que agora cê não tem a ginga Cê é o leão, mano Vai morrer em golzinho É o pai do Simba Me chame de hiena Te mato dando risada Hoje você vai sair daqui Infelizmente, mano, você não é MC Porque eu já sei que sei Tudo que eu queria Infelizmente, mano, cê não tem teologia Cê sabe, mano Que agora eu vou te falar Rua é nóis, mano Mas ninguém quer ver você rimar Esse é o bagulho, mano Esse é o vício Cê sabe que essa camisa, mano É só pro patrocínio Sem nem gostar de cona No zonete rap Isso é prova, mano Que cê não passa de um moneque Cê sabe que eu vim o dia inteiro Matou esse moleque em lato E levo como meu chaveiro Porque isso é a mão baixinho, irmão Infelizmente, aqui, mano Tem que é mó satisfação Cê sabe que do tempo em ser da eleito É mó satisfação Mas depois do esbancamento Cê não vai tá feliz Cê não tem batiz Cê nunca corrigiu Felizmente, mano Você nunca vai ter a batiz Porque cê sabe que meu verso é notório Eu vou chorar de tristeza Lá no seu velório Porra, Thiago Dito de resposta Eu vou morrer igual o Simba Realmente o mal Eu vou morrer com má história Só você que não A isso é o vício É a improvisação É isso que eu faço É rima de informação Cê sabe, molequinho Aqui cê não é rua Você vai pro meu caixão Mas minha alma perpetua Aí cê sabe, mano Que aqui eu tô na guerra Você subiu Só que você não tá Pronto pra guerra Falou de mentira Essa é a tira Por isso que agora Aqui cê não conspira Eu não preciso de mentira Olha só a capacidade Pra que mentira Com o MC que não é de verdade Aí cê sabe que nessa Você morreu Fazendo a rima boa Meu mano Cê se fudeu Então hoje cê é leão Vamos mudar Cê tá indecrino Hoje eu vou te matar Porque eu conto com raciocínio Sabe, né moleque Aqui cê em caô Burro desse jeito Raciocínio na batalha Cê não mostrou Terceiro 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 O que que é o terceiro O que que é o terceiro round Grita sangue 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 Quem começa Eu É Um minuto e meio Bate volta Quem termina Quem não começa Entendeu É sempre duas Satisfação Aê Vem gerando a vibe Mano Parem pra nós Quando o beat virar Certo É muito importante Mano Cê sabe que você perde Agora mano nessa conteira Cê falou de leão Que foi Achar que é o imposto de renda Só se for meu mano Pois você não é o playground De grana Aquilo que cê faz sempre No seu playground Não, não Não é renda não Meu mano É o encaixo Não é renda É só o seu rendimento Aqui tá baixo De classe De capacho Eu sou Thiago Me chama como seu esculacho Mas cê sabe mano Que cê nunca vai sofrer É baixo Porque um soco Já já que vai subir Ô seu babaca Cê sabe que cê vai ser espancado Infelizmente cê perdeu Não vai se improvisar O seu soco vai subir Agora deu pra entender O seu soco vai subir Mas o seu nível vai descer É o que o tio passou Fazendo uma rima que é louco Agora acabando com isso Acabou o soco Meu nível não é baixo Seu moção Já o seu tá tão baixo Que você vai encontrar Tá louco o pré-sal Me sente mano Porque cê não vai deixar do free Cê vai achar o pré-sal Enquanto você é um pré-MC Não tem pra entender É ligado É sem rima Fazendo um bagulho Que é louco Né meu mano É se pina É abaixo do pré-sal É abaixo do pré-sal O meu nível tá baixo Eu represento os underground Represento os underground Mano Cê não representa house Porque o ratinho Tá achando que é o Mickey Mouse Eu fiz um desse rato Vamos para a sua casa Cala a boca Eu quero falar de rato Minha rima é ligeira Esse aqui é um ratinho Bateu com a ratoeira Olha só Cê pode crer Cê falou até dele Alienado de TV Que alienado de TV E agora vem comigo Que agora mano Eu vou matar você Irmão Para de ser bobo Cê fala de TV Porque hoje nessa batalha Espanca o seu globo Eu vou matar você Roo 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 Você me espanca O meu globo Meu mano Cê não é homem O seu globo é de tremer O meu globo é do microfone Aí cê sabe Aí cê é sem gola Eu sigo fazendo uma rima Que é louca E agora você é amarela Muita treta a vez Muita vez Já disse o poeta Pregador Lu Pregador Lu Garnet Boto de Garnet Tiago Quem gostou da rima de Lobão Faz barulho Quem gostou da rima de Tiago Faz barulho É o seguinte rapaziada É legal tal Britar pros dois Eu entendo Do coração assim Sabe Mas vamos fazer o seguinte Eu vou pedir barulho Aí cê faz barulho Levanta a mão Pra um só Tá Não é que você não gosta do outro É que você gostou mais de um Tá bom Quem gostou das rima de Lobão Levanta a mão E faz barulho Quem gostou das rima de Tiago Levanta a mão E faz barulho É gordão Tá tudo no seu nome Voto de gordão Lobão Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê